Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre maquininha de cartão. Afinal, como escolher a melhor opção? Hoje quem é empreendedor sabe que precisa buscar formas de atrair o público. E quem não tem uma maquininha de cartão hoje em dia pode acabar perdendo vendas, porque a maioria das pessoas hoje anda com cartão de crédito e débito. Pouquíssimas pessoas andam com dinheiro físico dependendo da região e tudo mais. Então por isso a importância de você buscar formas de atrair também clientes e não perder clientes para concorrência só porque você não tem uma maquininha de cartão. E eu sei que acaba gerando aquela dúvida de como escolher a melhor maquininha. Por isso no vídeo de hoje eu separei algumas dicas, alguns fatores que você deve analisar no momento de escolher a sua maquininha, tá? Então eu escolhi alguns pontos que você deve avaliar. Se o seu negócio está vendendo pouco ou se o seu cliente está preferindo a concorrência, talvez pode ser por causa das opções de pagamento oferecidas. Então por isso que é bem importante, tá? Em um mundo cada vez mais digital, as formas de pagamento que não usam dinheiro físico tem se popularizado cada vez mais. Por isso também é importância, tá? Por que aceitar cartão de crédito ou débito? Eu anotei aqui algumas... 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 Eu me atrapalhando toda, né? Jéssica sendo Jéssica. Algumas estatísticas de uma pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, tá? Junto com o SPC e também com o SEBRAE. Dinheiro físico é utilizado por 71% dos entrevistados, tá? PIX, 70% das pessoas hoje fazem uso. Cartão de débito, 66% e cartão de crédito, 57%. Já em compras virtuais, o cartão de crédito é o preferido utilizado por 52% das pessoas. Essa pesquisa foi realizada em 2021. Apesar de ainda ter bastante pessoas que utilizam dinheiro físico, muitas pessoas também hoje já preferem o cartão até por questão de segurança. Hoje a gente já não anda tanto com dinheiro físico em mãos. A gente prefere essa questão do cartão justamente por se sentir mais seguro, né? Pessoal, o PIX na verdade veio para dar uma revolucionada e eu sei que tem ajudado também muitos lojistas e tudo mais, mas também é muito importante entender o seu público, o que eles preferem e também sempre inovar. Como eu já falei para vocês, em um mundo cada vez mais digital, a gente precisa também buscar formas de pagamento que atraiam o público, né pessoal? Por isso que então eu separei algumas dicas assim. Aqui. O que você precisa analisar então? Primeiro, você precisa entender o seu cliente. Como eu já falei para vocês, né? Você precisa ver o que o seu cliente acaba usando com mais frequência. Você pode fazer uma pesquisa com os seus clientes para ver de que forma eles preferem fazer o pagamento, porque às vezes, ah, você não tem a maquininha de cartão e às vezes eles prefeririam comprar com a maquininha de cartão. Às vezes, alguns clientes deixam de comprar porque não tem a opção de pagar no crédito, entende? Então, são coisas que você precisa entender, tá? Se o seu cliente não espera por essa opção de pagamento e tem a possibilidade de pagar só por Pix ou dinheiro, pode não valer a pena fazer vendas pelo cartão. Mas é uma questão de você analisar, porque a gente sabe que sobre essas vendas incidem taxas e juros, né? Então, você também vai precisar avaliar essas questões. Mas, dependendo ali do seu público, pode sim valer a pena ou não. A segunda questão que você deve avaliar é todas as taxas que aquela maquininha cobra, tá? As vendas no cartão de crédito ou débito geram taxas administrativas de, em média, de 2 a 3,5%. Então, você precisa fazer os cálculos se ainda assim compensa para você ou não, tá? Além disso, também podem haver taxas referentes ao aluguel da maquininha. Então, o preço acaba variando de marca para marca. São coisas que você precisa considerar, todos esses valores, porque você vai ter que rever também, talvez, a sua precificação, os seus lucros, né? Então, você precisa entender tudo isso para poder escolher a melhor opção, tá? Outro fator que você precisa analisar é as opções que o mercado oferece. Hoje em dia, já existem muitas opções de maquininhas de cartão, tá? Há a possibilidade de pagar pelo aparelho e não pagar aluguel. Há a possibilidade de você pagar aluguel. Tem aquelas que aceitam muitas bandeiras, tem aquelas que aceitam menos. Então, assim, existem realmente hoje muitas opções que você pode escolher. Então, o fundamental é você entender o que cada opção acaba oferecendo e comparar considerando o que você precisa para o seu negócio hoje. Então, é uma questão de você realmente sentar, fazer anotações, avaliar maquininha por maquininha, tá? Outra questão que você precisa avaliar é o tempo de repasse dos pagamentos. Por quê? Porque quando você faz vendas no cartão, esse dinheiro, ele não é repassado imediatamente ao lojista, tá? Quando uma venda é feita, os depósitos podem demorar de 1 até 30 dias. Então, também é uma questão que você tem que avaliar. O tempo depende da operadora. Cada uma repassa de uma forma e também do tipo de pagamento, que é débito, crédito à vista ou crédito parcelado, tá? Outro fator que você também deve avaliar é as bandeiras aceitas. Hoje em dia, existem maquininhas que só aceitam uma bandeira de cartão, mas às vezes vai que é uma bandeira que poucas pessoas usam, mas tem as bandeiras mais populares, que são Mastercard e Visa, que juntamente correspondem a praticamente 80% do mercado de cartões. Então, se você decidir aceitar pagamentos no cartão, opte por maquininhas que aceitem essas bandeiras mais populares, mais conhecidas, para que você consiga atingir um público maior também, tá? E 6, entenda as tecnologias oferecidas. A gente sabe que hoje pagamento por aproximação com a tecnologia contactless tem se tornado cada vez mais comum. Então, assim, a gente precisa entender o que essas maquininhas oferecem. Algumas maquininhas têm a questão do Wi-Fi eficiente, são coisas que você precisa avaliar de máquina para máquina para tentar entender e ver o que é melhor para você, sabe? Então, é uma questão realmente de você sentar e avaliar o que vai valer a pena para o meu negócio. E basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo, são alguns detalhes, né? Mas você vai precisar avaliar conforme o seu negócio também. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!